E então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias. Para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações e novidades em tempo real. Se você tem um dispositivo Xiaomi, sua parada por aqui é obrigatória. E notem que tivemos atualizações, lembrando, todos os dispositivos lá na nossa página vai ser atualizado. Começamos a receber as atualizações para outubro, basta você digitar na parte de busca e pesquisa o nome do seu dispositivo na seção de atualizações e download. Lá vocês vão encontrar a Xanslog atualizada, assim você vai direto no sistema já sabendo o que mudou em seu dispositivo, beleza? E notem que começamos por aqui com o Xiaomi 12T região Rússia, HyperOS 1.0.6.0 é a copilação. Notem que esse mesmo dispositivo também foi atualizado na região europeia. Por aqui a copilação muda, é de número 1.0.14.0 e notem que ele vem recebendo em todas as regiões. E está aí a região Mi, que é a região global padrão. Notem 1.0.12.0 é a copilação. E tivemos também para o Poco X4 GT Pro. Notem que ele começa a receber as suas atualizações. Notem por aqui a região é europeia. E está aí a copilação de número 1.0.6.0. Tivemos atualizações também para o Xiaomi 11T Pro região JP, HyperOS 1.0.5.0 é a copilação. Notem que ele recebe também na região Taiwan, por aqui a mesma copilação. E segue recebendo também na região Turquia. Ou seja, Xiaomi 11T Pro recebendo em todas as regiões. E para fechar por aqui, tivemos também para a região Rússia. Então está aí Xiaomi 11T Pro recebendo em todas as regiões. E está aí a região Indonésia, que chega também com a mesma copilação. Redmi Pad Pro 5G, região por aqui Mi, a região global padrão, HyperOS 1.0.6.0. Notem que tivemos também para o Xiaomi 13 Ultra, região Rússia. E está aí a copilação de número 1.0.9.0. Tivemos atualizações para o Poco M4, que é o mesmo Redmi Note 11S, região por aqui europeia, HyperOS 1.0.7.0. E está aí, como vocês estão vendo, com o patch de segurança para outubro de 2024. Se você tem o Poco M4 Pro, que é o mesmo Redmi Note 11S, já pode baixar a sua atualização. E seguir o procedimento manual caso queira. Notem que o Xiaomi 11T Pro também recebe na região Mi, que é a região global padrão. E está aí a copilação de número 1.0.6.0. Tivemos atualizações também para o Xiaomi 14 Ultra, região europeia, HyperOS 1.0.13.0. Notem que chega com o patch de segurança para outubro de 2024. E está aí, como vocês estão vendo, o Redmi Note 11 Pro, que é o mesmo Redmi Note 11 Pro Plus. 1.0.6.0 é a copilação. E notem que a região por aqui é Taiwan. Tivemos também para o mesmo dispositivo na região Turquia. Por aqui a copilação muda. É de número 1.0.5.0. E notem que ele também recebe na região Rússia. HyperOS 1.0.6.0 é a copilação. E está aí recebendo em todas as regiões. E notem que o Xiaomi Mi 11 Pro também foi atualizado. Região por aqui, Indonésia. E está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.6.0. Notem que o mesmo dispositivo também foi atualizado na região indiana. Mesma copilação por aqui. E está aí recebendo também na região europeia. Mesma copilação. E notem que ele recebe na região Mi, a região global padrão. E está aí o Xiaomi Mi 11 Pro recebendo em todas as regiões. E lembrando que é o mesmo Xiaomi Mi 11 Ultra. Beleza? E essas foram as atualizações até o presente momento. Notem que eu estou utilizando por aqui o Redmi Note 13 na MIUI 14. Fiz um vídeo mostrando a importância de você manter o seu dispositivo atualizado. É um dispositivo que eu não consigo mais atualizar via OTA. E nem utilizando o pacote de atualização. Então fiquem atentos que eu vou subir um vídeo. Aonde a gente vai realizar esse procedimento. Utilizando a ROM Fast Boot. Para que você saia de uma forma bem simples. Isso serve para todos os dispositivos Xiaomi. Que estão em atualizações. Que não conseguem mais seguir em frente. Beleza? Se curtiu, deixa aquele like maroto para fortalecer. Um forte abraço a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.